Saudades Saudades tenho saudades Saudades tenho de alguém Saudades tenho saudades Saudades tenho saudades Saudades tenho saudades Saudades, Senhor, de alguém Saudades da minha terra Saudades da minha terra Saudades da minha terra Saudades da minha mãe Saudades da minha terra Saudades da minha terra Saudades da minha terra Saudades da minha mãe A palavra saudade A palavra saudade A palavra saudade Aquele que a inventou A palavra saudade A palavra saudade A palavra saudade Aquele que a inventou A primeira vez que a disse A primeira vez que a disse A primeira vez que a disse Com certeza que chorou A primeira vez que a disse A primeira vez que a disse A primeira vez que a disse Com certeza que a disse Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Bravo meu bem Com o meu vestido verbalho Bravo meu bem Com o meu vestido verbalho O mais bravo que eu lá vi O mais bravo que eu lá vi Bravo meu bem Foi o lacinho ao coelho Bravo meu bem Foi o lacinho ao coelho Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Bravo meu bem Para ver se bravo cia Bravo meu bem Para ver se bravo cia Cada vez fiquei mais manso Cada vez fiquei mais manso Bravo meu bem Para a tua companhia Bravo meu bem Para a tua companhia Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Bravo meu bem Vestidinha de amarelo Bravo meu bem Vestidinha de amarelo De amores que não são firmes De amores que não são firmes Bravo meu bem Tenho medo que me apelo Bravo meu bem Tenho medo que me apelo Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Com o meu vestido vermelho Bravo meu bem Com o meu vestido vermelho O mais bravo que eu lá vi O mais bravo que eu lá vi O mais bravo que eu lá vi Bravo meu bem Foi o marzinho coairo Provo meu pai Foi o marzinho coairo Sapataia, sapataia Ó sapataia laranja Sapataia, sapataia Ó sapataia laranja No melhor gosto da vida Vai a morte desarranja No melhor gosto da vida Vai a morte desarranja A sapataia é do norte E a cidade já tem vindo A sapataia é do norte E a cidade já tem vindo Quem a vê por essas ruas Diz que tem um porte lindo Quem a vê por essas ruas Diz que tem um porte lindo A sapataia é do norte Vira e volta a sapataia Lá para o pico da vara Vira e volta a sapataia Lá para o pico da vara Se és mulher pra cantar A gente nunca mais para Se és mulher pra cantar A gente nunca mais para Vira e volta a sapataia Amém. 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 Amém.